O muco de caracol virou um fenômeno. Produtos à base dessa substância estão sendo vendidos em todo o mundo, prometendo benefícios para a pele, como hidratação, renovação celular e redução de rugas. A história do muco de caracol como produto de beleza começou na década de 280, na América do Sul. Criadores de caracóis chilenos notaram que suas mãos ficavam mais macias e os cortes cicatrizavam mais rapidamente depois de manusearem os animais. O muco de caracol é rico em proteínas, peptídeos, ácido glicólico e alantoína. Essas substâncias têm propriedades que podem ser benéficas para a pele, como proteínas. Ajudam a reparar a pele danificada. Peptídeos. Possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ácido glicólico. Ajuda a remover as células mortas da pele, revelando uma pele mais jovem e radiante. Alantoína. Ajuda a hidratar e acalmar a pele. Estudos científicos mostram que o muco de caracol pode ser eficaz no tratamento de uma variedade de problemas de pele, como hidratação. Ajuda a manter a pele hidratada, prevenindo o ressecamento. Renovação celular. Ajuda a remover as células mortas da pele, revelando uma pele mais jovem e radiante. Rugas. Ajuda a reduzir as rugas e linhas de expressão. Melasma. Ajuda a clarear o melasma, uma condição que causa manchas escuras na pele. Queimaduras. Ajuda a acelerar a cicatrização de queimaduras. O muco de caracol é um produto seguro e não causa efeitos colaterais. No entanto, é importante escolher produtos de boa qualidade, fabricados com ingredientes naturais. Eu sempre tive a pele seca e sensível. Já experimentei vários produtos, mas nenhum deles parecia funcionar. Até que comecei a usar um creme à base de muco de caracol. Em apenas algumas semanas, minha pele ficou mais hidratada e macia. O muco de caracol é uma alternativa natural e eficaz para os cuidados com a pele. Se você está procurando um produto que possa hidratar, renovar e rejuvenescer a sua pele, o muco de caracol pode ser uma boa opção.